salve salve rapaziada Alamedes na área seja bem vinda a mais um vídeo aqui no meu canal no vídeo anterior fui conhecer uma pista nova que foi lá em Santo André se vocês não conferiram volta lá confere que tá aí está aí pistazinha bem legal bem divertida fui lá para gravar num lugar diferente dá uma variada também porque eu tô andando muito no CT para quem não sabe tô morando Quintal de casa Quintal de casa segunda casa e é isso colei pela manhã para fazer um rolê se divertir vamos fazer umas manobras aí para vocês e mostrar as novidades aonde eu tenho medo de fazer manobra aonde eu não tenho qual manobra eu tenho mais facilidade qual manobra eu tenho mais dificuldades eu vou estar falando um pouco para vocês sobre isso também para vocês entenderem um pouco sobre o meu do rolê beleza e é nós estamos juntos é só acompanhar que tá iniciando mais um vídeo aqui no canal do Alamedes BMX não vai vai de longe não vai eu tô aqui no CT sou muito grato por ter tempo para estar filmando para vocês por ter tempo de estar treinando principalmente numa hora dessa sexta-feira duas horas da tarde sou muito grato por isso era meu sonho algum dia eu poder fazer o que eu gosto que é andar de bike hoje em dia se eu tô andando de bike sempre buscando evolução eu tô treinando forte para os campeonatos a minha meta esse ano é para ir para a Copa do Mundo que tá acontecendo nesse exato momento lá na França na cidade de meu filha mas tudo acontece pelo motivo né eu me mudei para São Bernardo para poder treinar mais para mim melhorar meu rolê só que daí eu me mudei para São Bernardo né potenciou várias coisas tô em fase de adaptação aqui em São Bernardo ainda por alguns motivos eu não consegui ir lá para o campeonato para o campeonato do mundo mas vamos continuar treinando vamos continuar evoluindo vai ter muitos campeonatos pela frente e eu quero estar preparado para poder competir neles fechou eu acompanhei um rolê de hoje tem alguns brotos aqui ó aprendeu de acabou de aprender esse do step-up ele falou que estava um bom tempo parado eu acho que uns não sei quanto tempo você tava parado mesmo que falou 10 anos 10 anos sem rolê você é louco bem pouquinho nossa uma vida que você é louco mas ele voltou ao esporte e tá treinando tá evoluindo e é isso vamos andar de bike se divertir e peito foi você não consegue subir lá você não consegue eu faz alguma coisa você consegue aí para nós Não, 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 não. Não, não, não. Aí. Você quer subir esse quadro aí? Vai, sobe, sobe, vai, pedala e sobe Pedala e sobe, só vai Só vai, foi, foi Aí, ó Ele tava com medo de subir ali, ó Daí, ó, lá Aí eu já falei, vai, vai, vai Ele já subiu, filho Tipo assim, o CT, família Pelo menos no meu ponto de vista Igual ele, ele tá aprendendo agora É bom, né, pra ele aprender e tal Mas é um pouco difícil Tem muita gente que chega aqui no CT Quer fazer várias manobras E não é bem assim, você tem que acostumar com a pista Tem que respeitar a pista, né Entender as transições Pra depois começar a soltar as manobras, tá ligado E eu mesmo demorei Pra poder soltar minhas manobras Pra vir morar pra cá Então Até porque aqui é mais um Porte mais profissional, né Sim É mais técnico aqui Pra quem tá aprendendo No meu ponto de vista, assim É bom ter uma base, tipo, no pump Em algumas pistas, assim Com a rampa mais baixa, né Porque igualmente Se a pessoa quiser vir aqui na mesa Onde fica a resina A pessoa tem que saber subir o step up E descer o spine Pra poder ganhar gás Pra poder vir aqui Então se a pessoa não tem base de fazer isso A pessoa É perigoso de se machucar também Ele não sabe um Sei lá Um 360 T-Whip Ele sabe de valorar uma rampa Mas só que ele não tem costume com a spine Não sabe descer o spine Então ele já não vai conseguir fazer aqui Porque daí Ele tem que saber descer a spine Então Uma coisa leva a outra, tá ligado Então é isso Já vamos fazer uma linha aqui Vamos ver se sai de por isso Vamos ver se sai de por isso Vamos ver se sai de por isso Gostou da linha? Ficou top essa linha Quais foram as manobras que eu fiz? Ai Fala o nome das manobras que eu acabei de fazer nessa linha pra galera NIP Superman E lá? Teu IP Ali? É do Bubá E ali? Don't Sight? É, opa Don't Sight Tá aprendendo o nome das manauras Só melhor ir, ó Todo dia aqui Vai vendo É isso, vamos continuar E aí? Dá-lhe alguma coisa aqui, ó E o 3.000 whip? Vou sair E o 3.000 whip, tá na base? É Boa Teu whip Vamos ver, teu whip Não, não, não Vai, vai, vai Teu whip Aí Boa É isso, fi Chama Você já fez flip? Oi? Você já fez flip? Nada Nem quando você andava? Só Ah, só Mas 3.000 whip eu vi você fazendo, não é? Não dá, não dá Mas você acertou depois que você voltou? Já tá 10,70, né? Ah, só Dá uma respirada Daqui a pouco você faz um aí Só pra gente ver como é que tá Aí eu vou te passar umas dicas Pra ver se eu consigo te ajudar A acertar Fechou Fechou? É nóis Acabei de fazer uma aqui Eu não sei, não tenho experiência com ela Já quebrei meu tornozelo É o Look Down E ele faz muito bonito Ele acabou de fazer um Faz lá de novo, Paulo Se liga É Starley E família Esses dias atrás Eu tava com muito medo De fazer flip na Spine Quem me acompanha lá no Instagram Viu Eu fiz Só que eu caí, mano Lá num reto Porque daí Quando a Spine Era lá do outro lado Ela era menor Aí fizeram outra Spine Essa aqui é a maior Mais assim, tá ligado? A outra era Na minha opinião Era mais de boa Que eu também já tava acostumado Fazendo Pelo menos esses dias atrás Eu tava conseguindo Fazer uns bons Não fiz nenhum hoje Vamos ver como é que vai sair O primeiro Primeiro flip na Spine Foi Ó, foi bom Caraca, arrasou de primeira Parabéns Parabéns Você é louca, família Mano, esse foi muito bom Pro primeiro foi ótimo Nossa, eu saí tranquilinho Foi bem de boa É porque, tipo assim, família Não vou falar que é todas as vezes Que sai bom assim Algumas vezes era Você tá ligado? Spine aqui, ó Se eu vacilar E jogar muito pra cima o flip Ela vai reengapar E se eu vacilar E empurrar muito pra frente Ela zera a face Mas esse foi muito bom, mano O cachorro certinho Parabéns Caraca É isso Que style Da hora É isso É como eu tava falando pra você agora há pouco, né, amor Uhum Tipo É Eu sei flip Já há muito tempo Só que Você saber um flip E fazer só em obstáculo É uma coisa Agora você saber flip E conseguir fazer em vários obstáculos É outra coisa É tipo É sinal que você tá Com a manobra muito na base É igual ter whip Ter whip de tanto Tanto eu fazer Que eu consigo ter whip Em vários lugares Né Tipo Da pista Do CT E várias outras pistas Mas agora flip Eu tava até falando pro Caio esses dias O Caio Rabisco É Eu tinha muito favor de flip Eu fazia tudo Mas não tinha uma base Uma confiança De chegar e fazer em qualquer lugar Então, mano Então A dica que eu dou pra vocês Tipo assim Com o tempo de experiência que eu tenho no BMX É Se você quer se tornar um atleta profissional Eu sei que um atleta profissional vai fazer muitas manobras Pesadas e tal Só que, mano Tem muita gente que sabe uma manobra pesada Mas não sabe fazer em qualquer lugar Então, mas antes Você treinar a sua manobra A sua manobra As suas manobras, né E fazer em qualquer lugar Daí você aperfeiçoar Aprimorar Chegar em qualquer pista Em qualquer obstáculo E fazer suas manobras Aí daí você vai Chega no treino Faz suas manobras Depois treina outras novas E é isso Acho que pra mim Hoje em dia o rolê é isso Que quando eu vim morar pra São Paulo Eu só queria saber de fazer manobra Mas eu caia no zero Fazia um flip Eu não conseguia passar uma mesa Fazia um flare Zerava Então, hoje em dia É claro Erros acontece Igual eu falei O flip eu zero ainda Ou o hang-up O flare também Eu zero às vezes Mas tem que estar fazendo direto Acostumar com as manobras E aperfeiçoar pra fazer em qualquer lugar Fechou? Então é isso Beijo Não Vamos lá Mania mesmo Base Bem base Bem base E olha quem acabou de chegar aí Menor Na hora Ó Ele acabou de chegar E já tem uma missão pra ele No dia que eu fui fazer o flip Porque eu zerei Ele foi fazer um 3.6 também Ele falou que tava com medo de fazer Não era melhor Aí eu girei Puxei de uma vez Caiu no zero Ele caiu no zero E passando Ainda esturei a roda É, a roda dele ficou que nem um S Você consegue fazer um agora Agora? Foi agora Vamos ver se vai sair de boa Eu fiz um flip agora há pouco O primeiro Foi perfeito Não zerou Caiu Perfeito Vamos ver o teu 3.6 Chama, 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 chama Aí ó Foi boa Foi boa Foi boa É, zerou um pouco É, tenta fazer um melhor É, tenta fazer um melhor agora E já continua a linha Oi Aí, aí, aí Continua Ei menor Eu acho Tá muito gás, mano É, eu acho que tá dando muito gás Faz o seguinte Faz o seguinte Só desce de lá Você não acha que é melhor Tipo assim Você fica parado lá em cima Desce Já faz o 3.5 e continua a linha Pronto Vai lá Pronto, foi Isso, isso Boa Boa, continua Continua Para não, filho É que é, filé Pica, pica, pica Boa, moleque É que eu te falo Fecha E ele tá, mano Crescendo mais do que tudo, filho Chegou aqui Era desse tamanho Passou alguns meses só Tamanho que eu já E quantos anos? Tô com 16 16 17 anos Tarei 17 Ó, mó Da hora, mano Da hora mesmo A evolução dele Tá aqui quase todos os dias Tá treinando muito Evoluindo muito E é isso Se a pessoa quiser evoluir Tem que treinar mesmo Tem que se jogar Se não Não vai E é isso Vou fazer mais uma linha Pra vocês Arrasou, bebê Ficou certinho Parabéns Parabéns Família E esses dias Eu tô treinando Tô evoluindo muito Aperfeiciono as minhas manobras Aprendendo outras novas O 720 Né, que eu fazia Eu perdi a base Acredita? Nossa, mano Tô saindo todo torto Às vezes não vai Não gira Parece que eu desaprendi Mesmo na espuma Vou fazer uma ali na espuma Só pra vocês verem Aí vai e sai bom Mas vamos ver Como é que vai sair Já aprendeu? Faz ou menos? É Nota 4 Agora esse Você já tombou Pro lado Nossa senhora Era só continuar O que você faz Calma aí, família Como vocês viram O 720 saiu fora de base Mas Eu vou voltar a treinar ela Vou voltar a fazer Teve um tempo atrás Que eu tava fazendo a spine Na mesa Em vários lugares Só que daí Você fica muito confortável Na manobra Que você para de treinar E vai perdendo Mas daí Por isso que eu tô vindo Pra cá direto E tô fazendo Todas as minhas manobras Às vezes esqueço de uma Mas no outro dia Já venho, já faço E 720 não vai ser diferente Vou vir Vou focar Vou treinar E vou voltar a fazer Pra ficar fazendo Em todos os rolês Fechou? Então é isso, família Vou finalizar o vídeo por aqui Espero que vocês tenham gostado Se vocês curtiram Deixem o like Compartilhem, comentem E a gente se vê no próximo Valeu!